Hoje eu estou aqui na PRODUSSERES. A PRODUSSERES é uma empresa que há poucos anos se instalou em Caxias e um excelente exemplo de como sonhar muda a realidade. A PRODUSSERES há quatro anos vendia semente e implementa aqui para a cidade de Caxias, para a nossa região, e eles tiveram o sonho, e o desejo de dar um passo à frente. Pensaram em fazer a limpeza e armazenagem dos grãos produzidos aqui, já que esses grãos todos iam direto para o porto do Itaqui e daí ganhavam o mundo. Depois de quatro anos, eles inauguraram o armazém, que hoje está preparado para receber cerca de 600 mil toneladas de grãos, de soja e de milho. Fazendo a limpeza, a armazenagem, e esse, gente, é o primeiro passo para que essa riqueza, que é a agricultura, vire de fato riqueza para a nossa população. Hoje aqui já são gerados dezenas de empregos. Seja emprego direto, na operação, quanto emprego indireto, através de motoristas que vem trazer, toda a equipe dá o suporte, e já ajuda a gente aumentar a quantidade de oportunidade, principalmente para o jovem caxiense. Um caso concreto, de um sonho, que hoje é realidade. É por isso que eu acredito tanto que a política muda a vida.